E aí você teve dos dois lados, você era um católico fervoroso, argumentativo, e aí você teve essa transformação e foi para lá. A dificuldade que eu tenho com a questão de religião é que são regras impostas que eu vejo que mais travam do que libertam. E aí é a minha visão. Eu queria que você tentasse explicar o que é essa diferença. Por que que, né, isso eu estou falando só da parte do católico e evangélico. E como é que isso te... O que que é a diferença entre as duas religiões? O que que diferencia uma coisa da outra? A resposta não é muito simples. Sim, nós estamos num assunto que nada é simples. Tanto ela é complexa que isso foi motivo de guerra na Europa, de perseguição no Brasil. Tanto não é simples que uma nação inteira entrou em guerra por conta dessas diferenças, com a reforma protestante, por volta de 1517. A base principal é a mesma, por isso não são religiões diferentes. O cristianismo é uma religião. Católicos e evangélicos não são religiões diferentes. São vertentes diferentes da mesma... Visões da mesma... Diferentes do mesmo movimento, da mesma religião que é o cristianismo. Tanto que a base é estruturalmente a mesma. Jesus Cristo como filho de Deus, enviado por Deus para a salvação dos homens. O Criador como o Pai e o Espírito Santo como a terceira pessoa dessa divindade que nós chamamos de Deus. Então o Deus cristão é um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Então toda essa base, o fato de nós termos o Novo Testamento judaico em comum, o fato de nós termos o Novo Testamento em comum, e portanto a base principal da fé em Jesus Cristo como o Salvador, mantém a mesma. As diferenças são doutrinárias mesmo. E o que levou a essa separação tão radical foi... E aí é uma coisa que realmente é muito complexa para a gente talvez abordar muito profundamente num podcast apenas, é que ao longo dos 1.500 anos, entre as primeiras comunidades cristãs e a igreja que estava hegemonicamente dominando a Europa em 1.500, uma infinidade de novas doutrinas veio surgindo ao longo desse tempo todo. E boa parte dessas doutrinas são extra-bíblicas. Elas não são fundamentalmente bíblicas. Por isso a igreja o chama de dogma. Então você tem a doutrina bíblica, que são as doutrinas apostólicas, e você tem os dogmas. Os dogmas têm esse nome, eles são separados da doutrina apostólica porque eles não podem ser comprovados e não precisam ser. Quem acredita num dogma, ele acredita cegamente. Bom, é igreja como detentora da verdade, o receptáculo da verdade. Então o dogma foi criado pelo magistério, foi confirmado pelo Papa, pronto. Eu não preciso confirmar, não preciso ter base. Então você tem nesse contexto um padre alemão que vai para Roma, Martinho Lutero, já encontra um cenário de insatisfação, porque a gente está em plena época de Inquisição, a Catedral de São Pedro sendo construída, as cursas de indulgência, que não tem respaldo bíblico nenhum. Talvez a gente não saiba hoje, mas indulgência é literalmente a venda de perdão. É pagar para ter o seu pecado perdoado. Isso é indulgência. Você pode pagar naquela época e ainda hoje com dinheiro, ou você pode pagar com penitência. E Lutero estava indignado com isso? Naquela época, as igrejas locais não tinham todo o texto bíblico, eles recebiam as porções da Bíblia que seriam lidas dentro do missal romano. Então era tudo muito controlado. Quem iria se formar em teologia para futuramente ser um cardeal tinha que ir para Roma, estudar em Roma. Era só lá que era... Só lá. Martinho Lutero vai para lá. Então ali é um centro de estudo. Roma ali tinha toda uma estrutura de formação teológica. E aí começam a vir os choques entre a descoberta do texto bíblico e a prática e a praxis da igreja no momento. Que é o grande complicador. É, exatamente. Porque cada pessoa tem uma interpretação e aí você vai... Esse é um dos pontos muito divergentes. Porque uma das coisas que a reforma trouxe foi justamente isso que está falando. A livre interpretação. Até Lutero, a interpretação era exclusiva da igreja. Ninguém tinha direito de sequer pensar diferente. Por isso que havia o conceito de heresia e de pessoas que eram condenadas até a morte, dependendo da heresia. Porque ninguém podia se opor àquilo. Lutero vem e fala, cara, não pode ser assim. Você começa a ler o texto bíblico. Existem textos absolutamente claros para que qualquer cidadão comum medite na palavra dia e noite, guarde ela no seu coração. Jesus diz, aquele que me ama guarda a minha palavra. Então como é que eu vou guardar uma palavra que eu não conheço, que eu não tenho acesso? E a igreja, na época, não queria perder esse controle, esse poder. Não, tinha todo um contexto. As pessoas não tinham acesso à leitura. Isso não era uma questão da igreja. Era uma limitação social. Social. Na época. A escola era uma coisa rara. Pouquíssimas pessoas sabiam ler. Geralmente eram nobres, pessoas com dinheiro, com condição. E aí você tinha a igreja como o grande norteador da sociedade. Então, cara, era raríssimo. Porque tudo era feito à mão. Todos os livros eram manuscritos. Não existia imprensa. Aliás, tem um fator, cara. Nós precisamos falar sobre isso, inclusive, nesse podcast. Até pegando um gancho, eu assisti hoje o podcast dos caça-fantasmas. E tem uma questão muito importante nesse sentido. Para a gente entender por que o cristão luta tanto para que outras pessoas conheçam a Cristo e se convertam. Só a gente tem a verdade. Por que isso? Tem um fator importante, porque eu queria falar sobre isso se a gente tivesse tempo. Mas um dos fatores que prova que a Bíblia não é um livro comum, não é um mero livro religioso, foi o que aconteceu na Europa nesse cenário. Porque Lutero, para ser bem breve, então ele começa a questionar, ele começa a escrever livretos, questionando alguns dogmas, principalmente indulgências. Foi o calcanhar de aquilo. Foi o que provocou mesmo, o maior celeuma ali. Entre outros pontos, Lutero chegou a escrever as 95 teses e pregou lá na Catedral de Wittenberg, na Alemanha. Cara, isso aqui não está na Bíblia. São 95 teses que põem em xeque as doutrinas e a hegemonia católica. E a forma como está sendo tocada. Naquele contexto, ele só tinha duas opções. Ou ele renunciava a tudo aquilo, ou ele ia para a fogueira. Só existia essas duas opções. Como você renuncia à verdade? Como que você depois descobriu a verdade e disse que não é? Que há como? Aí tem uma situação de, se eu não me engano, o rei Henrique da França. Se eu não me engano, não sei o que é França. Não lembro se era o rei Henrique. Tinha uma situação em que ele queria se divorciar. E aí a igreja não autorizava. E aí você muda, então. E aí com o Lutero criando aquela celebra, ele fala assim, pô, eu quero ouvir o que esse cara tem a dizer. Ele dá asilo para o Lutero. O Lutero vai para a França. Na França, ele tem tempo exilado de traduzir a Bíblia para o alemão. Porque até então só tinha em latim, que ninguém entendia. Se já não entendia naquela época, imagina agora. Era uma língua quase que exclusiva da igreja. Então as pessoas não tinham conhecimento para entender o latim. Então ele pega e traduz a Bíblia para o alemão. Você acredita que enquanto Lutero traduzia a Bíblia na França, Gutenberg terminava de finalizar nada mais, nada menos do que a máquina de imprensa na Alemanha? O primeiro livro impresso da história foi a Bíblia em alemão de Lutero.